Para você que está com a sua camisa surrada, compre logo a sua personalizada. www.camisetashollygode.com.br camisas masculina, feminina e infantil. Peça a sua pelo site que eles entregam para todo o Brasil. E aí pessoal, dá uma conferida aí nas 3 repadas que eu estou conseguindo fazer no Battlefield Hardline. E também no Blacklight Retribution, eu consegui fazer isso aí. Eu roubei o robô do oponente e saí matando a equipe deles. Bom, isso é uma cagada porque eu não sou muito bom nesse tipo de jogo. Então eu matei pra caramba, eu fiquei acho que 12-11, 12-12. Eu não tenho certeza o certo não. Mas isso é bem legal, é divertido. Imitei ele agora! Terrou o que Alex? Terrou aonde? Matei pra caralho! Olha lá 12-12! Matei, caralho! O Alex pegou o robô... Como você já achou que o robô passa batidão, Alex? E nesse vídeo do GTA, eu ao invés de pagar, pra retirar o meu zentoso, o que eu fiz? Eu mesmo peguei com o carro bobo, o carro bobo, não sei, eu roubei ele na delegacia, tá ligado? Eu peguei no meu zentoso e me levei pra minha garagem. Pois é, eu fiz isso aí galera. Eu gostaria de mandar um abraço aí pra um dos meus irmãos. Seja a... Eu gostaria de mandar um abraço aí pra mais nova inscrita, Vanessa Silva, e pra juninha aí, meu colega de GTA também, beleza? Se inscreva no canal e like se por... E aí Tchau, tchau.